Ensino básico filial número 1, 2, Rulalan, posto administrativo da clube do município de Manatuto, menos professor na sala de aula ou de dificuldade do processo de ensino-aprendizagem. Coordenador EBF número 1, 2, Rulalan, selceu da Costa Hateten, menos professor na sala de aula, dificulta tebes professor Sira atuhal o processo de ensino-aprendizagem para estudantes Sira Rodiag. Nia afirma, professor Ida tem que zerar tempo complicado tebes, tamba tem que anorizar a rua e reloram Ida. Nia afirma, professor Ida tem que zerar tempo complicado tebes, tamba tem que zerar tempo complicado tebes, tamba tem que zerar tempo complicado tebes, e não sei como se dizem a minha casa, mas se tornou um som de aula de aula de turismo. Então, eu longi-luxa de classe, mas vim lá, não sei como se está correndo, 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 não sei como se está correndo. Representante Ina Aman, Anzelita Deszus, o subministério da Educação, a Tubele recruta professor Rodibele facilita o processo de ensino-aprendizagem. A escola é uma professora boa, todos os estudantes são estudantes que estão em Miami. A escola é uma professora boa, todos os professores são estudantes que estão em Miami. A escola é uma professora boa, todos os professores são estudantes que estão em Miami. A escola é uma professora boa, todos os professores são estudantes que estão em Miami.